Eu dava aula numa academia, 10 horas eu saí, quando eu cheguei em casa, eu vi uma muvuca em casa, eu não entendi muito bem. E foi quando me falaram que minha avó tinha falecido, eu fiquei umas duas horas dentro do carro, estagnado, eu não só conseguia sair. E aí quando eu saí, fui pra dentro de casa, eu falei, eu quero ver minha avó, queria vir pra casa dela, queria vir pra cá. Meu pai falou, não, sua avó tá aqui. Eu falei, minha avó nunca veio aqui, que ela tá aqui. Ela falou, não, ela veio dormir com a gente hoje e faleceu, parecia que ela sentia que ia morrer, sabe? E aí ela tava com um terço que ela me deu na mão e quando eu vi ela na cama, na minha cama, ali eu falei, ali eu entendi a vida, sabe? Ali eu realmente senti algo no meu peito mesmo de dor que nunca tinha sentido e eu mudei a partir dali. Deixa eu te dizer uma coisa, não tem nada a ver com dinheiro. Existem pessoas muito ricas e que são muito pobres. Existem pessoas muito pobres e que são muito ricas. O sucesso, ele não vem da noite progir. O sucesso é uma decisão. E é uma decisão que deve ser tomada a todo minuto da sua vida. Por exemplo, agora. O que você está fazendo para o seu sucesso? Você poderia estar investindo em você. Estudando, criando, organizando ideias, planos, metas, objetivos. Reage. A palavra tudo nunca é o bastante. O seu desejo deve te trazer medo. Mas a sua coragem é ela que manda em tudo. Tudo aquilo que você pode conquistar. Tudo. Hoje você conquistar as coisas é muito difícil. Então, se você nesse momento passa por uma situação difícil, tenha muita fé em Deus. Que eu não tenho dúvidas que Ele vai fazer com que você enxergue os caminhos e faça acontecer. Tá bom? Então, a dica é simples. Não espere as coisas acontecerem. Realize. Transforme. Transforme aquilo que você tem na maior batalha da sua vida. Eu tenho certeza que o sucesso vai chegar. O que você tem na maior batalha da sua vida. O que você tem na menor 습t. Que eu Security?